Vamos ver, atenção, partida para o quinto páreo, Rainha da Noite pulou na dianteira, avança Faminta lá por fora, tomou a segunda hipotética, o terceiro, Dracar em quarto, complexo de alemão em quinto, último perto, Feligós, o Elms, vamos para o final da reta, vamos descer na grande curva, Faminta vai atrás de Rainha da Noite, Rainha da Noite inicia a primeira parte da curva com dois corpos, Faminta corre no segundo lugar, enquanto isso há muita briga lá pela terceira colocação, Dracar vai buscar a terceira colocação também com a hipotética, depois aparece Feligós, o Elms, último complexo de alemão, já vamos para a segunda parte da grande curva, Rainha da Noite na ponta, Faminta em segunda hipotética, por dentro vai no terceiro lugar, Dracar em quarto, Feligós, o Elms brigando com o complexo de alemão e seis animais agarrados, comporam a última curva e entram pela reta final, abriu Rainha da Noite e a hipotética passou limpinho por dentro e vai brigando com Faminta pelo primeiro lugar, Rainha da Noite vem no vácuo tentando resurgir, três animais brigando, enquanto o complexo de alemão vai em quarto empurradão, cruzar os 200 metros na, Faminta dominou a carreira, cabeça, Rainha da Noite volta a brigar pelo segundo e pelo primeiro lugar, mas Faminta tirou vantagem maior, complexo de alemão vai chegando perto, vamos para o 100, Faminta na ponta, a hipotética volta, complexo de alemão arranca e ele domina, cruza na faixa final. E aí